Hoje eu vou fazer uma decoração pra vocês em cima da fibra, eu já fiz uma unha encapsulada, então quem quiser conferir o vídeo da encapsulada tem que seguir o canal, né, se inscrever, tudo certinho. E agora eu vou fazer a decoração no dedo do meio, vou passar o top coat sem cortar no cutículo. Essa unha já está dada o acabamento, vou pegar o brilho e vou jogando por cima, enquanto o top coat está molhado. Dou leve batidinhas. Limpa novamente, porque às vezes o top coat acaba escorrendo. Lembrando que essa unha está sem tirar o cutículo. Coloca na cabine por um minutinho e agora eu vou finalizar com o top coat novamente. Mais um minutinho na cabine. E agora eu vou finalizar com o top coat. E agora eu vou finalizar um minutinho com esses outros selantes. E esse é o acabamento pronto. Ó, não sai, né, uma decoração permanente. Se a gente quiser passar qualquer cor, ela pode, ela pode passar roxo, pode passar nesses outros dedos, que daí fica a decoração já prontinha. E aí meninas, gostaram do nosso vídeo? Então, se você quiser saber mais dos nossos cursos, você pode chamar no WhatsApp ou entrar no site que está aqui no link abaixo. Tem curso de cabeleireiro, manicure, pedicure, espas dos pés. Tem cursos também de alongamento de fibra de vidro. Nesses cursos eu ensino a esmaltação em gel. Então, é bem completo para vocês que querem mudar de profissão ou querem se aperfeiçoar. Para você que já é manicure e quer ingressar em outra área, essa é a oportunidade. Então, chama no WhatsApp abaixo. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like nesse vídeo e deixar suas dúvidas nos comentários, tá? Isso é muito importante. Quem tiver sugestão também, pode deixar nos comentários. Lembrando, ativa o sininho da notificação, porque toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser notificado. E tem conteúdos maravilhosos no nosso canal. Um beijo e até a próxima.